Você sabe como é a preparação física de um atleta de voleibol? Hoje eu vou resolver o teu problema. Eu sou o professor Cardoso, técnico de voleibol. E no vídeo de hoje eu vou trazer um quadro novo. Jumper Training. O quadro é onde eu vou trazer os treinamentos de atletas profissionais renomados aqui do voleibol. E falar um pouquinho sobre pra que serve aquele exercício e como é que você pode aplicar na sua rotina. E o primeiro jumper que eu vou analisar é um bem conhecido que joga na porrô, né? E vai ser o treino de leão. O primeiro exercício é um afundo dinâmico. Geralmente o afundo é um dos exercícios mais comuns dentro do voleibol. Além de ele trabalhar com os membros inferiores, a gente acaba trabalhando também o equilíbrio dinâmico. Então você pode notar que ele desce com toda a calma do mundo, sobe. As pernas estão lando de 90 graus. A ideia desse exercício é pra trabalhar os glúteos, a parte posterior e também a parte do quadríceps. Então esse é um ótimo exercício, tem outras adaptações que você pode fazer. Inclusive esse exercício tem dentro do protetor do adiante. É um exercício completo pra qualquer atleta de voleibol. Talvez exceto o levantador, que nem passa tanto. Mas pra ponteiro e líbero, esse exercício é fundamental. Agachamento sumô. É uma variação do agachamento que dá mais ênfase aos adutores da coxa, a parte interna da coxa. Importante salientar que no treino de voleibol, uma preparação física, quanto mais músculos nós envolvermos, às vezes é mais interessante do que fazer aqueles treinos na máquina com a musculatura isolada, visando a hipertrofia. Uma variaçãozinha ali no agachamento pode ser interessante pra poder trabalhar essa musculatura e se fazer um exercício especificado pra eles. E se você observar bem, pode ver que ele tá segurando o peso na frente do peito. Isso é pra causar uma isometria lá na parte das portas, de preferência nas escápulas, que geralmente no agachamento sumô, a gente tem muito peso embaixo. Como a gente quer ativar mais musculaturas, é uma ótima escolha. Rotação de tronco. Esse exercício já é bem mais específico, ele vai trabalhar muito com o nosso rotador de tronco, mais com o exercício de core, e faz mais movimento de cima pra baixo, que é o movimento do ataque. É interessante ver que ele fez a mesma posição de afundo, pra também causar uma isometria no movimento das pernas, mas eu também acho que a gente tem que fazer essa adaptação, porque ele é muito alto pro aparelho da academia. Pra fazer de baixo pra cima, então a gente tem que colocar ele mais pra baixo. Então é uma variação interessante pra se colocar, é bem valiosa. Então ele resolveu um problema da altura dele, fazendo uma adaptação na fonte. Ponte no pilates. Esse exercício aqui, ele puxa muito, muito, tem que ter muita força. A bola de pilates serve pra causar instabilidade. E ao mesmo tempo, o músculo fica inteligente, procura se estabilizar o tempo todo, reforçando a parte posterior da coxa e os glúteos. E levanta uma perna justamente pra ficar só numa perna, pra causar mais instabilidade, e forçando ser bem a região do core. Lembrando que o core trabalha tanto com a parte abdominal e também a parte dos glúteos, é o centro do nosso corpo. Prancha alta com puxada. Ele vai te causar uma isometria no core. E ao mesmo tempo, você vai trabalhar com o exercício de puxada. Você vai estar ativando o core e tá trabalhando as costas ao mesmo tempo. Nesse exercício são saltos contínuos. É um trabalho mais caro, voltado pro sistema energético. Ele pula, para, pula, para, pra trabalhar justamente com a energia próxima ao jogo de vôleibol, que é a energia anaeróbica láctea. O tipo de energia que é fornecida pelo ATPCP, ela acaba muito rápido, então é necessário você ter uma rápida recuperação pra continuar mantendo força. E se você também perceber, o vôleibol não é um esporte de corrida, ser um esporte de força e deslocamento, rapidamente, com pausas e descansos curtas. Por enquanto, foram esses exercícios que eu te passei. Se você quer a parte 2, é importante curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo. Eu quero a parte 2. Pra eu saber se vale a pena fazer esse conteúdo pra você. se esse quadro não realmente vale a pena e pra eu poder produzir mais conteúdos. Então curta, compartilhe, comente. Eu quero a parte 2 pra eu fazer mais vídeos como esse e também trazer outros atletas. Eu tenho certeza que eu vou encontrar o treino do Mishiro trazer pra você. Não deixe de seguir nas redes sociais pra não perder nenhum dos meus vídeos e também não perder a parte 2 desse vídeo. Se você também quer começar a treinar em casa, assim como o Leon, conheça o programa Jump, o meu treinamento online, que vai aumentar o seu salto vertical e também te dar uma preparação física. Tem muito exercício que o Leon tá fazendo pra treinar no programa Jump. Então aproveite, clica lá no site cardosovolley.com ou no linkzinho da minha bio. Eu vou estar deixando aqui na tela outros vídeos pra você poder assistir e poder acompanhar outras dicas como essa. Até a próxima. Fui.